Olá, eu sou a Paula Lopes, sou vice-presidente para a área académica da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto. Gosto muito de Chopin, muito. Gosto de barro, que é um grande clássico. Gosto de fazer trabalhos manuais. Gosto de recriar pratos vegetarianos, mas com uma vertente assim mais tradicional, mas ao mesmo tempo urbana, sem ser o clássico arroz com um legume qualquer adicionado. Gosto de crochê criativo, de pintar pedras e de fazer mosaico. Mas gosto muito de receber os meus amigos e a minha família em minha casa. A coisa que eu mais gosto aqui na escola são as relações que estabelecemos entre todos. Legenda Adriana Zanotto